Oi, eu sou o Zuby e hoje trago pra vocês aqui mais um vídeo de Master Duel Dessa vez pra falar um pouco sobre como você vai gastar suas gemas aqui dentro do jogo, galera A gente que é free to play tem que economizar Então já deixa aí seu gostei pra ajudar o canal Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhum lançamento Me segue aí nas redes sociais, Zuba TCG pra acompanhar todas as novidades E agora sim, bora falar sobre a economia Vamos lá, Július, agora o Július vai entrar em ação aqui Vamos entrar dentro do jogo Então galera, a gente que é free to play tem que ter várias alternativas aí pra jogar o jogo, né Eu sei que dá vontade de montar aquele dragão branco de olhos azuis O renunciado, que foi o que me incentivou a fazer esse vídeo Um menino aí comentou no vídeo anterior Tinha gastado 10 mil gemas pra fazer um deck do renunciado e não funcionou bem Mas não foi aquela lista, mas não foi aquela lista que eu postei, hein Foi outra lista que ele viu no YouTube Isso aí então é a primeira dica que eu falo pra vocês Não montem deck de anime ou crie duas contas Onde você vai ter sua conta principal com seus decks competitivos E uma conta secundária onde você vai montar seu deck do anime preferido Aí lá você joga do jeito que você quiser Gasta as gemas que quiser Aí é muito fácil ter duas contas, galera Agora na Steam você cria duas Steam, entra com duas Steam e vai alternando entre elas Não é difícil ter duas contas no PC porque o jogo é leve no PC, né No Android ainda não dá pra fazer isso, o jogo tá bugado no Android Mas no PC é muito, muito fácil você ter duas contas Então tenha sua conta principal e tenha sua conta de anime E aqui outras dicas que eu posso fazer é economizar Você vai montar só o seu deck meta Seu deck meta é aquele deck competitivo que tá indo bem nos torneios Que tá indo bem na ranqueada Que tá pegando diamante 1 O que eu recomendo? Sempre monte o deck mais atual do jogo O deck competitivo mais atual Que no caso aqui, nesse momento, é o Sword Soul E tá tudo aqui nessa box O Sword Soul tem um DPE também Que é uma carta importante Os TNI são cartas baratas Então o seu deck vai ficar bem legal aí Então você monte o deck competitivo atual Ou monte um deck que você conhece bem Que você já tem costume Que você tem certeza que vai chegar no diamante O importante é chegar no diamante E ganhar as gemas Em eventos também, se o seu deck não funcionar no evento Não tiver como jogar no evento Não gaste gema montando decks pro evento Eu gasto porque eu sou o criador aqui de conteúdo E eu tenho mais de uma conta pra fazer isso Então não gaste aqui no evento Pega algum deck emprestado Termine o evento e pegue as suas gemas Enquanto uma meta Enquanto você não chegar nas 10 mil gemas Você não investe em outro deck E você só fica com aquele deck seu competitivo Até você chegar em 10 mil gemas O que não é difícil Tendo o evento Tendo na ranqueada aí Você sempre ganha muitas gemas também Então não é difícil chegar nas 10 mil gemas Na hora que você chega aí sim Você pensa em outro deck pra montar Provavelmente cartas novas já terão vindo para o jogo Até você chegar nessas 10 mil gemas Sempre bom guardar as gemas aí pra isso O foco é montar o seu primeiro deck competitivo E até lá, enquanto não chega carta nova Enquanto você não pensa em outro deck competitivo Você vai farmando as staples Eu tô aqui no meu deck número 1 Até lá, até você farmar suas gemas Enquanto você vai subindo de elo Com o seu deck competitivo Com o seu deck lá Pode ser até um número 1 aqui O número 1 é um deck bem legal Pra subir pro diamante Enquanto você vai subindo Você vai craftando Farmando aqui as suas cartas de staple Que são as hand traps Que são as cartas de going second Como aqui a gota proibida Como aqui a tempestade relâmpagos Vai craftando tudo Psy Armação Florescer cinza Belly Crafta todas as hand traps Que você puder A Belly é essa aqui Crafta Vai craftando tudo que você puder de hand trap E deixe na sua conta aí Porque futuramente pode ter torneios dentro do jogo Torneios importantes E quanto mais hand traps você tiver Mais variedade Menos você vai precisar gastar nesses torneios E são cartas que você vai usar em todo o deck Tipo a Maxi e a Ash Entram em quase todo o deck do jogo aí Gota proibida Cada vez mais importante também Chamado da cova As staples geralmente são R né Raramente elas são SR Como os Kaiju aqui O Lava Golem Psy Armação Raramente elas são SR Mas na maioria das vezes são R Então você vai gastar um pouco com essas cartas Mas vai valer muito a pena Porque em todo o deck que você montar Você vai colocar essas cartas aí Outras staples também Que são os monstros Link Monstro Exide e Fusão Que você pode usar em vários decks Como os Nightmare Também é bom de craftar né Os Nightmare são os cavaleiros do pesadelo aqui Eles se encaixam em vários decks também O Polusa se encaixa em vários decks O Assess Code também é excelente em vários decks Então depois de pegar as hand traps Pegar as cartas staples As tech cards Você vai investindo aí nesses monstros mais genéricos Nos monstros mais genéricos no jogo Aí você vai jogando os eventos Vai farmando as suas gemas Vai fazendo tudo como eu falei Essa primeira conta sua É só pra competitivo e farmar a gema Na sua conta secundária Aí você monta um deck ali meme Você monta outro deck ali de anime Monta ali outro deck de anime Aos poucos você vai fazendo os eventos E ganhando essas gemas Vai ganhando um pouco na ranqueada também Que os decks de amina Sobem até um certo L Eles sobem fácil Tipo você chega no ouro 1 facilmente Com qualquer deck aí Só tem empenho aí E saber jogar com o deck Que você chega nesse ouro 1 aí Muito fácil E ganha muita gema no caminho O passe de batalha É muito importante também pra nós Que é free to play Mesmo se ele custar 800 Você tem que pagar Você sempre tem que comprar o passe de batalha aqui Porque é ele que vai te garantir mais recursos Para você montar seus próximos decks aí Tanto competitivo Quanto na sua conta secundária Os bundles também São cartas muito São muito importantes Se comprar É a primeira coisa que você compra no jogo Eu já falei lá no vídeo De dicas iniciais do jogo A primeira coisa que você compra É esses bundles aqui Tá chegando mais 3 né Um da impermanência infinita Então compra isso aqui rápido Se você não comprou Que talvez ele substitui Esses 3 aqui pelos novos 3 Então compra isso aqui rápido Vai chegar um da impermanência infinita Um da gota proibida E o terceiro eu esqueci Mas também era um staple aí Muito bom Então se eles forem substituir isso aqui Já compra isso As duas principais coisas Que você tem que comprar aqui É o passe de batalha E a oferta aqui Que é o bundle aí Que vem uma staple E 10 boosters de graça De graça não Que você paga 800 gemas né Então não é de graça Mas é isso aí Essa é alguma coisa Que eu dou uma dica pra vocês Criem duas contas Uma conta competitiva Uma conta ali pro seu for fun Se você não crer uma conta for fun Só foca na conta competitiva mesmo Vai jogando Farmando gemas Aí você chegou 10 mil Você pensa no segundo deck Aí você pode montar até um deck Se o seu deck for tipo Um tier 1 Tier 2 lá do competitivo Que você sempre pega diamante Aí você pode pensar em montar um deck de anime Montar o deck que você quiser Aí dentro do jogo O importante é gastar bem suas gemas E ter um deck competitivo Pra você ganhar mais gemas né Não adianta nada Você entrar no jogo hoje Pegar ali o jogo no começo Te dá muita gema Te dá 10 mil gemas Muito fácil Aí você vai e gasta tudo Pra montar o dragão branco Ou o deck de mago negro Tá Você vai pegar um ouro Você vai pegar um platina Às vezes você pega até um diamante Com esse deck Mas vai ser muito sofrido Muito demorado Aí você vai se irritar Muitas vezes com o jogo Os decks lá Competitivos são absurdos Você vai começar a se irritar com o jogo Vai ser ruim Então É melhor você montar um deck competitivo Primeiro Um tier 1 Tier 2 Um rogue Que você saiba jogar bem Tanto faz aí Tem vários decks Você tem Aquela dica que a gente fez Muito tempo atrás Vou deixar no card aqui Sobre decks Pra montar no jogo Ainda tá valendo Ainda são decks competitivos A banlist não mudou nada A Konami não costuma matar decks É muito difícil Se ela matar os decks Só se o deck For muito, muito Acima dos outros Também Um tier 0 Então É muito Ela prefere criar coisas mais absurdas Do que matar um deck Ela dá um toque ali de leve Então você vai Ter seu deck competitivo Por muito, muito tempo Aí E mesmo se irritar O seu deck Você vai ganhar As cartas irritadas Em G Você vai ganhar as cartas irritadas Em CPUR Ou CPSR Se for em cartas URSR Então você vai Ganhar uma carta Por outra ali Você vai perder um R Mas vai ganhar outra UR Então é muito tranquilo Não tenha medo De montar qualquer deck Competitivo do jogo Mas eu sempre recomendo O mais novo O mais recente Que ele é o que mais vai durar Ao longo do jogo Ao longo dos meses Então é isso aí galera Essa aqui é alguma dica Não gaste as suas gemas A toa O jogo vai te dar Muitas gemas no começo Então aproveita Para montar um deck forte Aí depois você monta Os decks que você quiser E se diverte aí no jogo Ou faz igual eu te falei Cria duas contas Uma conta Para você focar Totalmente no competitivo E outra conta Para você focar Nos seus decks de anime Focar no for fun Porque no começo O jogo vai te dar Muitas gemas mesmo Então você tem como Ter essas duas contas aí E é muito fácil Manter duas contas É isso aí galera Muito obrigado Por ter assistido até aqui Comente aí o que você achou Das dicas E divirta-se nos duelos